Jairo Augusto, mas é isso mesmo Tio Chico, gostaria de saber se você tem informações oficiais Se esse ano vai ocorrer o salão da moto Quais as marcas terão novidades de lançamento de motos 2021 Não, não vai ter nada esse ano Jairo Esse ano é o ano da pandemia, acabou, acabou o ano Não pode ter aglomeração, aglomeração, nada Então esquece, bicho, nenhum evento Só se for virtual Lançamento de moto para 2021, provavelmente a Teneré 300 Provavelmente Juntamente com a Teneré 700 Eu acho que essa Teneré 300 vem ano que vem Se a Yamaha, picolé de chuchu, já soltou aí na mídia Falando que estava pensando na Teneré 300 Então provavelmente ano que vem, segundo semestre Esses lascados da Yamaha vão lançar essa Teneré 300 Atrasada, né? Dois anos de atraso Três anos de atraso É uma dormidora de pudim mesmo E provavelmente a Teneré 700 Ah, que eu me lembro agora Provavelmente a Honda deve lançar sua linha conectividade Conectada de bosta Devem botar um Bluetooth Para você conectar as street de baixa cilindrada CG, Titan, Fan e afins Com o Bluetooth você vai lá, baixa o aplicativo da Honda Vai mostrar Você vê a minha empolgação Vai mostrar a oficina autorizada mais próxima Vai dizer qual o período de troca De óleo Blá, 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 blá E aí você vai pagar mil reais a mais Para ter uma josta de Bluetooth dentro do painel Essa é a minha cara para a Honda Tá? Então, cara Sei lá Eu acho que ano que vem vai ter a mudança da Da Versys Eu acho que vai chegar uma Versys 650 Talvez No segundo semestre do ano que vem Talvez em 2022 Talvez a gente tenha aí No segundo semestre Talvez Uma Versys 400 Muita coisa vai ser no segundo semestre Tá, gente? Primeiro semestre ainda A gente vai sofrer um pouco Da paulada dessa pandemia Sabe? A gente vai sentir ainda um pouco O reflexo da pandemia No primeiro semestre de 2021 Então acho que as coisas só vão começar a acontecer No final de 2021 Que é o segundo semestre de 2021